A porsolana distingue-se dos outros produtos cerâmicos essencialmente por três características. A resistência, a brancura e a translucidez. Parece que foi ontem e já passaram cinco anos. E agora temos um livro cheio de histórias para contar. Em 2017, a Costa Verde foi o primeiro projeto da Elexia em Portugal. O primeiro cliente que nos confiou a transição energética. E sendo o primeiro projeto, foi também o primeiro megawatt. E coincidiu também ser um projeto que, antes de fazer a instalação de um sistema fotovoltaico, foi feita uma substituição de uma cobertura em fibra ou cimento por uma cobertura em painel de sanduíche. Portanto, foi eliminado uma componente de risco ambiental por uma solução que é termicamente mais eficaz. E, paralelamente a isso, a instalação de uma central fotovoltaica que, até à data 2, já produziu cerca de 6 gigawatt hora, que já evitou a emissão de cerca de 3 mil toneladas de CO2 e permitiu à Costa Verde uma poupança superior a 230 mil euros. A Costa Verde nasceu em 1992, aqui na Zona Industrial de Vagos, no Conselho de Vagos, no Distrito de Aveiro. E o crescimento da Costa Verde é baseado numa grande aposta na qualidade, inovação e sustentabilidade. A Costa Verde é uma das mais modernas empresas do setor a nível mundial. E exportamos cerca de 75% dos nossos produtos para os quatro cantos do mundo. Nos setores de hotelaria, restauração e retalho. Sendo referência, desde logo, nas principais cadeias hoteleiras espalhadas por todo o mundo, assim como nos principais departamentos stores. Na Costa Verde, sempre vimos a sustentabilidade como um elemento fundamental para a competitividade. Para além da central fotovoltaica, temos vários projetos de economia circular. Eficiência energética na produção e a impressão em 3D, que permite criar peças únicas, em que o desperdício no fabrico é quase nulo. Este é um projeto especial para nós, por ser o primeiro, por estar a celebrar 5 anos. E estamos aqui para celebrar isso, mas também para reforçar esta parceria e continuar com a Costa Verde no processo de transição energética. É esse o nosso desígnio e é isso que queremos continuar a fazer. Na Costa Verde, somos da opinião de que quem quiser avançar e progredir nos negócios tem necessariamente que fazer uma aposta na inovação e na sustentabilidade. Obrigado.